As tendências interninhos e conjuntos, Ventura. Conjuntinhos, entendeu? Short, sainha, calça. Mas quem vai explicar, é óbvio que é a Liliana. Então eu vou buscar ela lá, vou buscar ela, vamos embora. Olha, que ela veio um tombo hoje. Menina, cabelos novos. Cabelos novos. Belíssima. Belíssima, pode entrar, me dá um tombo, viu? Na cara da riqueza. Eu amo. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, deixa eu empurrar pra cá a minha bancada. E se eu for puxar meus vídeos, eu acho que eu já mudei de cabelo aqui, viu? Mudou. Muita mudança. E sempre linda, continua linda, amiga. Ele traz um visual completamente diferente, inclusive, pra quem adora esse tema e tem aí curiosidade de saber a respeito de penteado e o corte certo ideal pra você, semana que vem é nosso tema do programa. Adorei, gostei. Agora me liga aqui, os conjuntinhos, que história é essa? Os conjuntos de blazer, os mini-staylor, né, que tá usando, que é com sainha mesmo e os blazers mais justinhos, femininos, mais sensuais, estão super em alta. Na verdade, o blazer, ele já traz uma elegância já ao look, né? Além de alongar a silhueta por conta dessa faixa que ele traz aqui na parte frontal, ele também, ele traz uma imagem mais imponente. E o bacana do blazer, quando a gente fala terninho, tá? Eu tava até comentando ali fora agora. O terno, na verdade, é o paletó, é aquele traje completo. É o paletó com a camisa e a calça, tá? Então, o terno, o termo terno, ele é utilizado como se fosse o blazer mais casual, o paletó mais casual. Por isso que a gente popularizou em falar terninho. Mas o terninho é composto do blazer e da calça, ok? O conjuntinho. Eles também estão super em alta, tem diversas padronagens, cores, tá? E isso tudo gera uma informação de moda. E aí eu trouxe as imagens e a gente vai explicando no decorrer delas. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui, cores. Cores. Então, para quem aí? Mulheres mais criativas, mais ousadas, mais modernas, que gostam de trazer mais notoriedade no seu look, tá aqui uma aposta perfeita, tá? Quando utilizado de forma monocromática, o que que é monocromática? É tudo composto com a mesma cor. Além de trazer uma sofisticação e elegância, é um visual que traz, tá? Essa mensagem. Ele também traz uma alongada na silhueta. Então, sou baixinha e quero trazer uma imagem mais alongada. O blazer, ou o terninho, ou até o trescoach, né? Ele vai trazer uma imagem longilínea na parte frontal, monocromático, vai trazer uma elegância e ainda vai trazer uma silhueta mais longilínea. E fica super elegante. Pode utilizar de diversas cores. As mais criativas, com certeza, vão usar e abusar das cores. As mulheres mais clássicas, mais tradicionais, aí elas podem optar pelas cores mais clássicas e neutras, como o preto, o branco, o nude, o marrom, que aí já traz já outro tipo de comunicação. Realmente uma imagem mais formal, mais arrumada, mais clássica. Aí já trouxe mais até um quarto. Colocou até um cinto ali, um cintozinho. Exatamente. Aí vamos lá. Tênis, ó. Usou com bota, usou com um tênis, como se fosse uma botinha, sandália. Ou seja, tudo está liberado, mas vai passar mensagens diferentes. Se você quiser trazer, por exemplo, eu uso terno no meu trabalho. Se seu trabalho puder levar o tênis, por exemplo, no dia de um casual day, uma sexta-feira, você pode desconstruir o look de alfaiataria com um tênisinho baixinho, branquinho, mais estiloso, que fica super elegante. A bota também encaixa super bem, depender da calça, fica super bacana. E o cintinho que ela utilizou ali, principalmente na cor da roupa, traz o quê? Uma silhueta com uma cinturinha mais evidente. Isso é muito bacana para criar uma cintura, principalmente nos modelos de corpo mais quadrados, ovalados, porque você cria uma silhueta mais ajustada e traz mais harmonia no corpo. Fica lindo. Agora você falou do meu look, mas eu estava dando uma olhadinha no look da Liliana, que inclusive ela está usando a proposta, até mesmo com diversas cores, né? É, aqui tem o xadrez. Aqui eu trouxe o contraste de cor, tá? No rosa e no calçado amarelo. A gente está trazendo não monocromático aqui, em si um contraste de cor. São cores que estão opostas no círculo cromático, mas que de forma se complementa. E o neutro nas peças, tanto no blazer, que é de xadrez, mas também na tonalidade mais neutra, e a saia também para trazer esse equilíbrio, tá? Isso aqui é para uma mulher mais criativa, que gosta um pouco de ousar na cor. Se você quer trazer cor, mas você prefere um look mais neutro, exemplo, não, olha, eu não gosto de usar essa mistura, eu gosto de realmente um look mais preto e branco, mais cinza, mais neutro, vocês podem trazer o que a gente chama de startment, que é como se fosse um ponto focal no look, inclusive nós já falamos sobre isso aqui. Ou seja, se eu tivesse toda neutra, então de preto e branco, eu vou colocar um sapato de uma cor diferente, ou uma bolsa de uma cor diferente, você traz uma coisa mais moderna, um ar mais fashionista, mas não traz tanta notoriedade no seu look, continua também com o clássico, tá? Azul, olha esse modelo aí. Olha que legal, aí eu trouxe tanto o vestido, o blazer vestido, que fica uma proposta super elegante, tanto para usar com escarpão, que a Marina Rui Barbosa está com branco, que é uma peça super atemporal, tá? E está super em alta também. Pode ser usada com tênis, sandália, com aquela overdenie também, que é aquelas botas no joelho, mais altas. Aí tem a segunda modelo, com o vestido e o blazer, olha como que o blazer já traz mais elegância ao look, embora ela esteja com o vestido e o tênis, traz uma desconstrução que a gente chama de um estilo high-low, tá? Que é incorporar o quê? Duas peças de texturas diferentes e de comunicação diferente. Igual a Maísa, vou até mostrar o look da Maísa, que eu não trouxe nenhuma imagem de P&T, eu achei incrível ela ter trazido isso. Porque o P&T, além de estar super em alta, é uma proposta que é tendência, P&T, brilho, lurex, ela pode tanto levar esse look em ambientes mais formais, mais arrumados, com uma roupa de alfaiataria, com vestido, uma saia, mas também ela pode desconstruir looks mais despojados como jeans. Então, assim, ah, eu quero usar esse terninho no dia a dia, como é que eu faço? Coloca um jeans, coloca uma camiseta mais neutra, ou como Maísa, o preto e branco, né? Que é neutro, é mais clássico. E você já consegue trazer uma mensagem menos formal ao look, tá? Mas o tênis não, né? Não rola ali, não, né? Não rola... Eu acho que aí é muita informação. Talvez se ela tivesse com um jeans e uma t-shirt bem basiquinha, um tênis mais composto, ficaria legal a depender de onde ela fosse, tá? Mas uma coisa também que você sempre dá uma dica, Liliana, pra gente, é você dobrar, né? Eu não sei dobrar direito, não, aqui, assim. Você dobra e levanta, por que a gente tem que fazer isso? Eu vejo que também elas estão aqui. Além de ser um truque de estilo, tá? Além de ficar mais estiloso a roupa, fica mais bonito, você traz uma informação mais pra cima aqui na sua cintura. Então, veja lá, quando vocês me mostram aqui no corpo inteiro, por exemplo, se eu tivesse com a manga esticada, você chamaria atenção aqui nessa parte de baixo. O que que aconteceria com a minha perna? Encurtaria a minha perna, ou seja, diminuiria o meu tamanho. Como eu trago a mensagem visual aqui, então é uma distorção de ótica mesmo. Eu consigo trazer o quê? Uma silhueta mais alongada. É verdade. Então, pras mulheres mais baixinhas, é um truque de estilo super bacana, porque você traz uma perna mais longa e uma ideia de uma pessoa maior, mais longe, né? Além de ser um truque de estilo. Marisa, vai dobrar tudo agora. Eu tô dobrando tudo. É quando vocês me encontram na rua, dizem como ela é baixinha. Aí ela tem um vestidinho mais tubinho, mais formal, com uma sandália mais fina, né? De tirinhas, mas também trouxe um look mais composto. Bem empresário. Ficou bem clássico, bem elegante. Nota que se ela tivesse, por exemplo, Bruno, com um blazer da cor da segundo modelo, num vestido preto tubinho, já estaria tendo uma imagem mais criativa no look. Uma mulher mais moderna, mais fashionista, mais criativa. Como ela trouxe uma cor mais neutra, ela trouxe mais formalidade. Então, quando vocês optarem em escolher um blazer, um terninho, né? Se foi ele completo, ou seja, calça e blazer, ou um tailleur, eu não sei nem falar direito, porque é francês, que é o quê? É o blazer com a saia, tá? Tailleur. Vocês podem optar pela cor neutra quando for trazer mais formalidade. Quando for um lugar mais casual, menos formal, que vocês quiserem trazer mais modernidade, um estilo mais fashionista, abusa das cores. Então, você tá de tailleur, né? Tailleur. É, hoje eu tô mais, um pouco mais formal, por conta do programa, mas eu trouxe as cores aqui pra comunicar também a criatividade. Vamos ver, a próxima. Vamos lá. Olha. Aí, eles aí, ó, inclusive, a geração Z está chamando esses looks aí. Olha que look lindo esse brilhinho. É isso aqui. Old Money. É isso mesmo. Old Money. Hein? O azul também. Old Money? Old Money. Old Money. Velho dinheiro. Ah. Que eles estão chamando esse tipo de look de como se fosse herdeiros milionários. É. Que é a forma de vestir bem repintada, bem arrumada. Eu só quero usar isso agora. E quando a gente pega aí, antigamente, muitas mulheres usavam essas roupas assim, principalmente tweed, que é essa primeira aqui que voltou super em alta, principalmente na proposta de blazer e saia. Verdade. Tá lindo o azul. Tá lindo. O xadrez super em alta, igual eu tô aqui. Tá lindo. Essas sainhas mais curtinhas também, trazendo mais feminilidade. Uma fendinha, né? Ao look com a fendinha. Exatamente. Uma proposta de camisa mais sequinha, que pode ser usado com ternis, carpan e a bota que tá super em alta. Esse tipo de look com a bota, igual a segundo modelo, tá sendo tendência outono e inverno, inclusive quando você contrasta com cores mais vibrantes, tá? E entra as botas, que a gente vai falar também nos programas adiantes, coloridas. Minha, tá linda. Amém. Esse look azul tá... Tá perfeito, né? Bem elegante, chique, né? Você consegue ir pra um jantar, você consegue ir pra uma reunião, pro trabalho, pelo... E colocou uma camisa diferente, por baixo, né? É, uma camisa mais sofisticada de tecido pra trazer também essa elegância. Que às vezes a gente nem percebe tanto que tá com um short mais curtinho. Sim. Ela tá com uma saia aí. É uma saia, não? É uma saia, não? Então, mas embora seja short ou seja saia, tá passando bastante casualidade. Então, não é uma roupa pra um ambiente mais formal. Mas ela trouxe ali, construiu um look super elegante. Por conta da cor, que é um monocromático, uma cor mais sóbria também, o azul, tá? Traz mais leveza também, a questão de psicologia das cores. O tecido também mais imponente, tanto da roupa quanto da camisa, mas ainda assim ela está casual, tá? Por conta do short ou saia. O short, ele já traz a casualidade independente de qual tecido for. Vamos ver a próxima, gente. Vamos ver. Olha! Mais uma proposta aí. Aí a gente traz tecidos, texturas diferentes. Como no tweet que eu falei, o couro ecológico colorido com o terninho e a proposta da saia também fica super elegante. Seja pra ser utilizado ele sobriamente, sozinho com a lingerie ou com uma camisa por baixo. Fica lindo, né? E olha a proposta ali da sobreposição com um coletezinho ou uma camisa ali, também xadrez. E também o blazer jogado por trás. Bem Sabrina Sato. Super diferente, bem ousado aí, já entra mais um ar mais fashionista, mais criativo. Ela trouxe misturas também ali das linhas, né? Diagonais, com xadrez, a textura também da meia, que está super em alta também, principalmente utilizado com sapato aberto. As mensagens das cores ali, espelhamento de cor do roxo para a meia, uma proposta muito criativa e ousada, tá? Vou pra onda aqui em Maceió com isso. Eita, venturuzando aqui essa meia de violeta. A meia de violeta. Eu vou também, venturuzando aqui essa meia. Pra ver o que você vai falar. Vou dizer a verdade. Vou vir, eu prometo pra vocês que eu vou trazer um uso pra vocês aqui. Eu vou mentir, eu vou dizer tá linda. Mega criativo. Inclusive no de calçados, eu vou vir com uma proposta bem ousada pra vocês. Eu já sei. Mas vem lá. Ela vai vir com uma dessa assim, vai vir com uma meia colorida, de arrastão. Bota mais assim também. Bota mais assim. Vamos lá. Agora a primeira tá linda. Primeira coisa, gente, assim, pra você não ficar ridícula, vamos falar de um termo, uma forma bem popular. Pra vocês não ficarem brega, ridícula, assim, gobrucula, ah, pelo amor de Deus. Primeira coisa é o quê? Identificação de estilo. Estilo pessoal é muito mais, não é moda, tá? O estilo pessoal é quando você sabe perfeitamente o que você quer comunicar e aquela roupa tem a ver com você e seu dia a dia. Não adianta você querer incorporar algo que não tem a ver com você, porque senão você vai ficar brega do mesmo jeito, por mais que esteja usando. Então, se você segurou aquele look, se você acha que você se identifica, se passa a comunicação que você quer de ousadia, fashionismo, irreverência, notoriedade, eu quero sim mostrar que eu sou fora da curva, eu gosto de mostrar minha autenticidade, eu gosto de mostrar que eu tenho opinião, eu gosto de mostrar isso nas minhas roupas, ok, vai com o que você quiser. Agora, se você não tem essa ideia de estilo, se você tem dúvida no que usar, vai mais no básico pra você não errar, tá? Ó, esses três looks tão lindos. Trouxe três looks com mulheres com corpos diferentes, cores diferentes e estilos diferentes. E as cores da moda agora, né? Eu não sei se você pode dizer, né, da pantone, é pantone que chama, Juliana, que o violeta tá super em alta, né? Super em alta, tá. O amarelo também, esse daí, tá? Na verdade, essas tendências estão bem em alta, as cores. E aí, nesse lilás aí, ela trouxe o crópede e olha como que fica legal. Aí, ela é mais gordinha, ela parece ser um pouco mais baixa e ela trouxe várias referências de estilo pra alongar. A cor monocromática não é o lilás, o monocromático tudo numa cor, ela só trouxe o quê? O estetement, que é o ponto focal da bolsinha. Verde, né? Ela trouxe o crópede, no entanto, ela trouxe uma calça de cintura mais alta, trazendo uma alongada na perna dela. O blazer, pras mais gordinhas, quadril mais largo e as baixinhas, tem que tomar muito cuidado na altura da lapela, tá? Então, tem que tomar, tem que ser acima do quadril, lapela mais larga, pra você trazer aquela imagem mais longilínea, não pode ser muito apertada e não pode ser na altura da cintura. Porque, senão, o que vai acontecer? Todo ponto focal vai vir pro seu quadril, a parte mais volumosa. Então, prefira sempre acabar o blazer na altura, depois do quadril, bem aqui embaixo. As mais baixinhas também não pode alongar demais, porque, senão, o que vai fazer com a perna? Vai trazer uma imagem mais achatada. Então, tem que tomar muito cuidado até onde que vai o blazer. Se precisar, corre na costureira. A amarela aí trouxe uma proposta bem despojada, bem high-low mesmo, tá vendo? Uma desconstrução de looks com a papete, com o chinelinho e uma blusa branca que é neutra. Você consegue ir pra uma praia no final de tarde, um almoço, um jantar, principalmente por conta da cor amarela. Toma cuidado com os tecidos, prefere os de linho. E pra uma praia com isso. Peraí, uma praia, mulher. Final de dia, fresquinho, pra almoço. Aonde? Aqui não tá fresco não, viu? Só se for na sua cobertura na praia, porque aí embaixo é um calor desgraçado. Amigo, depende do tecido. O que, hein? Olha, depende do tecido. Tá. Tá, isso que eu falei. TNT, só se for. Se você trazer um linho, por exemplo, mais levinho, o blazer não necessariamente precisa ser encorpado, tá? Se você traz uma proposta de linho, por exemplo, fica lindo. Homens, por exemplo, que vai vir nas próximas imagens, fica lindo com bermuda pro dia a dia, pro final de dia, pra uma festa no final de tarde, numa praia. Depende do que dá. Olha aí, minha almoço. Olha aí, ó. Ah, gostei. Tipo assim, imagina esse primeiro. Eu vou fazer uma viagem agora e tenho que já pegar esse. Ó, esse primeiro look com uma papete, com a manga dele mais despojada, pro final de tarde, pra um evento. Arrasou. Fica legal. Gostei, gostei. Mas vai depender da composição. Outra coisa, blazers e bermuda conjuntos. Tanto ele em cores lisas, no caso eu trouxe esse segundo modelo aí com uma cor mais neutra, mas também estampado, tá? Super em alta, fica um visual super moderno. Fica lindo. E o blazer também pra compor aqueles looks mais casuais, no entanto, um tipo um office look assim, mais arrumado, que é o jeans escuro com o blazer. Fica super elegante, passa uma informação super legal de volta. É mesmo, que é o primeiro aqui, né? É. Belíssimo, belíssimo mesmo. Adorei, arroba. Acabou? Acabou. Arroba Liliana Barcelos. Vai lá. Hoje nós vamos ter uma live. Eba! Hoje é sobre cabelos, mas nós vamos trazer também um tema na próxima semana. Encontro com vocês lá pra mais dicas de moda. Tá com tomo. A gente já gostou, né? Gostei. Ah, que bom. Tá lindo. Depois vocês me falam lá no Instagram se vocês gostaram também. Ó, coisa maravilha. Tá muito linda. Beijo. Obrigado, meu amor. Tchau, sem abuso dos bleus. Adoro. Podem ficar com Deus.